E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, de alguns treinadores com a seleção brasileira e tal, a gente teve uma entrevista aí do Daniel Alves com o Tite, e vamos começar pelo Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique, ele, vamos ver o que ele fala, vamos ver o que ele fala, porque ele passou no sufoco em segundo lugar, tá, contra aí, contra o Japão, perdeu do Japão, né, e passou no grupo aí em segundo lugar, ó, Fechado, fechado, tá, tava, tava se cagando Luiz Henrique, eu sei, vamos assistir aqui o vídeo, e deixa que ele seu like, partiu, vamos. Há, eliminado de novo, cara, dois, dois anos, duas copas seguidas, Alemanha, na moral, tu é patética demais, cara, e sabe uma coisa que eu, que eu vi, que eu achei sensacional? Não, sabe quantos gols a Alemanha precisava pra passar? Sete! Ela precisava fazer sete gols, cacete! O mundo é justo demais, maluco, na moral, olha isso, rapaziada, na moral, Nossa Senhora, é muita justiça, cara, e isso se chama justiça cósmica, filho, e isso aí é outro nível, Copa do Mundo é incrível, na moral, não tem como não gostar de Copa do Mundo, quem não gosta de Copa do Mundo é maluco, é o melhor campeonato de todos, de todos os esportes, fácil, cara, fácil, é tipo, Copa do Mundo aqui em cima, e Olimpíada aqui, Champions, meu irmão, bota qualquer coisa que você quiser aí, meu irmão, na moral, não tem como, é muito emocionante, 4 em 4, pô, é sempre referente. Te sorprendeu o nível defensivo da Alemanha e o desgaste que fizeram? Crees que há outras seleções grandes capacitadas para realizar esse trabalho? Me gusta muito a tua pergunta, acho que o nível defensivo da Alemanha ayer foi superlativo, fijaros como tentaram tapar-nos a nossos interiores, Gabi, Pedri, Goretzka, Kimmich, em cima de eles, Gundogan em cima de Busi, evidentemente sabem que nós somos um equipe em que prevalece a colaboração entre os interiores e o pivote, e a participação deles, acho que estiveram em um nível fortíssimo, todos os que sofriam em nossa circulação de balão, ou com nossa circulação de balão, mas a Alemanha, os duelos, cada vez que há possibilidade de disputar um balão, são muito fortes, muito físicos e também muita qualidade técnica. Lucho, você viu alguma seleção melhor que nós, por eles? Em que considera o futebolístico, que domine os aspectos que dominamos nós, não. Perdeu para o Japão! No lado futebolístico, que domine os aspectos que nós dominamos, não. Parabéns, irmão. É o quê? A posse de bola? Porra, esse aí, mano, na moral, eu vou te passar o zap do Diniz, meu irmão, na moral. Tu entra em contato com ele, vocês vão virar brothers, filho, na moral. Eu tô dando uma gastada aqui, mas ele foi até, ele falou, né, ele falou, cara, que tem algumas seleções mais fortes que a Espanha, mas é que não tem como não gastar, cara. É que eu tô tão bolado com essa derrota aí da Alemanha, mano. Enfim, rapaziada, foi isso aqui que o Luiz Henrique falou. Vamos ver a reação aqui do Scaloni, né, falando que vai torcer pelo Brasil. Porque, provavelmente, rapaziada, a gente vai ter Brasil e Argentina nas semis, né? É muito provável, muito, muito provável. É, o Scaloni é um cara legal, mano. Vamos falar a verdade. O Scaloni é um cara legal, ele sempre dá entrevistas bem legais aqui, ele fala as coisas com humildade e tal. Assim, é um... eu torço contra a Argentina, óbvio, né, claro. Mas, assim, pô, tudo bem, não é o pior técnico, não é uma pessoa que eu desprezo, entendeu? Que tá no comando da seleção. Não é um cara do mal, entendeu? O Scaloni é um maluco gente boa. Vamos ver o que o Daniel Alves falou hoje, porque o Daniel Alves, cabeça de amendoim, tava on fire aí, né, nas entrevistas hoje. Vamos ver. Se o Tite te passou isso e sobre o seu melhor momento, se é ou não da carreira, dentro do que você comentou há pouco. Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em pró da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano. E cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time, ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. O Neto criticou muito isso aqui, né, cara? O Neto falou que o Daniel Alves estava de sacanagem com a torcida brasileira, que falar isso é um desrespeito. Mano, sinceramente, eu não achei nada demais, cara. Eu achei que o Daniel Alves está encarando tudo com um bom humor aqui, entendeu? Aceitando bem as críticas, não falou nada. E, bom, vamos esperar para ver, né, cara? Às vezes ele vai muito bem contra Camarões aí, o time vai muito bem ofensivamente, ele dá uma ajuda, dá uma assistência. Sei lá, cara, a gente não sabe, né? Eu torço para o Daniel Alves ir bem. E, na verdade, me pareceu bem humilde da parte dele, né? Um cara tão vencedor igual a ele, chegar e falar isso que, pô, se ele tiver que tocar o pandeiro e tal, aceitando a brincadeira, né, aceitando o que o pessoal fala, ele vai tocar o pandeiro lá o melhor possível, vai fazer o papel que ele pode fazer fora do campo. Então, assim, eu não achei isso aqui nada demais, não achei zombar com a torcida brasileira. Não, mano, pô, calma. Cada futebol, cara, são pessoas lá dentro, entendeu? Então, existe muito mais do que só a parte pragmática e a parte prática mesmo de entrar e jogar e ser um bom jogador. Calma, irmão, tem mais do que isso, entendeu? O futebol é mais do que isso. Isso que é o espetáculo. Futebol é fase, é momento, é cabeça, é moral, é estratégia por trás, entendeu? Vamos continuar assistindo aqui. ... a sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz, então... E é o seu melhor momento? O meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo. A seleção brasileira é uma construção disso. Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante nesse aspecto e é o que eu procuro fazer, independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol foi mudando, os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso. E eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores, de repente, podem estar num melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, eu acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E vou insistir, é por isso que eu estou aqui. É, ele falou basicamente o que eu falei ali, né, cara? Que o futebol é mais do que essa parte só pragmática, só prática, né? Cada um exerce uma função diferente e tal. Mas assim, sempre foi assim. A coisa que eu discordo do Daniel Alves é que ele falou que ah, o futebol mudou e hoje em dia aqui precisa-se também de outras funções. Ele sempre foi assim, Daniel Alves. Sempre teve esse lado psicológico, esse aspecto psicológico, esse aspecto mental aí, esse aspecto extra-campo, né? E, cara, isso é muito importante. E, assim, eu fico muito feliz de ver que a seleção está conseguindo usar todo mundo, as coisas estão dando certo, o Neymar saiu, beleza, mas o Brasil não vai pegar adversários tão absurdos assim nas oitavas nem nas quartas, provavelmente, né? A gente deve pegar em um Japão ou Croácia. Então, cara, não é o fim do mundo. Dá para ganhar sem o Neymar, dá para chegar até a semifinal sem o Neymar, entendeu? Claro, ah, estou falando que o Japão é horrível. Não, não estou falando que a Croácia também não tem condição, já que eles chegaram até as finais. A questão é, quanto mais para frente da Copa, quanto mais longe na Copa do Mundo vai chegando, mais o time com a camisa mais pesada, a camisa mais pesada vai fazendo mais diferença. É impressionante, cara. É igual na final. Eu tinha certeza absoluta que a França ia doutrinar a Croácia na final de 2018, porque era final, cara. A Croácia ter chegado na final já foi assim, já foi um encantamento. Então, inconscientemente, mais ou menos, eu acredito fortemente nisso. Inconscientemente, a Croácia já entra naquela partida pensando assim, cara, dane-se, irmão, eu cheguei na final. Se eu ganhar, vai ser incrível, vai ser maravilhoso e tal. Vou tentar ganhar, mas, mano, eu já ganhei. E do outro lado, está a França pensando assim, com os craques mesmo de verdade, os jogadores fantásticos, incríveis, Griezmann voando, Mbappé brincando, etc, etc. Cantem, o melhor do mundo e tal. Eles chegam lá pensando assim, cara, é a bosta da Croácia na final. A gente vai atropelar. É nosso momento de ganhar essa final. Entendeu? Então, olha a diferença da mentalidade que existe aqui entre esses dois times, nesse caso que eu falei. Essa é a grande questão pra mim, cara. Quanto mais longe vai chegando... Então, é diferente você enfrentar a Gano na fase de grupo ou nas oitavas. É diferente você pegar um Japão na fase de grupo ou nas quartas. Entendeu o que eu estou falando, cara, aqui? Na minha opinião, existe esse aspecto extracampo. E é muito interessante você ter no time que tem a camisa mais pesada, ter esses vencedores, ter esses caras que têm casca mesmo, irmão. Igual o Daniel Alves, esses malucos que não tremem, mano. O cara já ganhou 30 mil títulos aí. Já está acostumado a jogar bola desde sempre. Jogou duas Copas do Mundo, já fez de tudo, entendeu? Então, assim, eu estou confiante. Vamos esperar pra ver o que acontece aí agora. Mas vai se desenhando uma semi Brasil e Argentina com o Neymar em campo. Isso é muito bom. Então, vamos esperar, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.